Você gosta de problema de lógica, de charadas de matemática? Vem comigo para eu te explicar como que faz esta questão. Então vamos lá, gente! Uma capinha e um celular custam 610 reais. O celular custa 600 reais a mais que a capinha. Quanto que custa o celular? E quanto que custa a capinha? Gente, muita calma nessa hora. Veja bem. Falou assim, que o celular mais a capinha custa 610 reais. Então eu vou chamar o celular de X e a capinha de Y. Então os dois juntos tem que dar 610 reais. Falou no problema. E falou assim que o celular custa 600 reais a mais que a capinha. Então o celular é igual a 600 reais a mais que a capinha. Montamos um sistema de equação. E neste caso nós vamos utilizar o método da substituição. Por quê? Porque o X já está isolado aqui. X é igual a 600 mais Y. Beleza! Então veja bem. Na equação de cima, o lugar que tiver o X, nós vamos colocar 600 mais Y. Então vai ficar aqui, 600 mais Y, mais o Y que já estava ali, é igual a 610 reais. Olha que beleza, gente! Então olha, Y mais Y vai dar 2Y. É igual a 610, mais 600, passa para o outro lado da igualdade, muda o sinal, fica menos 600. 2Y é igual a 610, menos 600, que vai dar 10. Gente, o 2 está multiplicando o Y, passa para o outro lado dividindo. Então fica 10 dividido por 2. Y é igual a 5. O que significa esse Y aqui, gente? Esse Y é o valor da capinha. Então o Y vale 5 reais, a capinha vale 5 reais. E a pergunta é também, quanto que vale o celular e quanto que vale a capinha? Então veja bem, se a capinha é 5, na equação de baixo aqui, poderia ser na equação de cima também, mas eu vou escolher a equação de baixo. Na equação de baixo, o lugar que tiver o Y, eu vou colocar 5. Então o celular é igual a 600 reais, mais a capinha. X é igual a 600, mais 5, 605. O que significa, gente? O celular custa 605 reais e a capinha custa 5 reais. Ou seja, o celular custa 600 reais a mais que a capinha. Vocês gostam desse tipo de problema? Eu adoro. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe no botão que tem aqui embaixo e comente se você também faria dessa forma e se você já viu esse tipo de problema. Abraço!